Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, essa é mais uma sessãozinha com o Guerlain. Dessa vez o que eu vou fazer é colocar o almoço dele junto com outra atividade que eu tenho que fazer que é varrer a casa, tá? Então eu quero que ele aprenda a não ir atrás da vassoura, não correr atrás das coisas. Ele é um cachorro super elétrico, ele tem essa dificuldade de ficar parado, ele é bem agitado. Então trabalhar esse exercício com ele aí vai ser um grande momento pra gente fundamentar o place com distração, tá? Então óbvio que ele ainda tá bem no início dessa fase, então eu vou trabalhar a duração com a comida do dia e vou começar a mexer na vassoura e varrer a casa, tá? Vocês vão ver que ele vai errar bastante, vai sair bastante do lugar, mas essa é a ideia, tá? A ideia é expor o cachorro pela primeira vez a um estímulo diferente e manter ele parado no lugar, tá? Então eu comecei a mexer nas coisas, varrer a casa do mesmo jeito que eu faço todo dia, tá? E o que eu quero dele é que ele fique quieto e espere, tá? Isso é um super exercício pra todos os cachorros, isso vai ser super importante pra ele, principalmente porque ele é super jovem ainda, ele só tem sete meses. E ele precisa aprender a ver coisas desse tipo acontecer. Se tem uma coisa que todo mundo eventualmente faz em casa é varrer a casa, tá? Então o cachorro tem que aprender a ficar quieto e saber que essa atividade não envolve ele e não te atrapalhar, tá? Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de fazer esse tipo de exercício, porque a gente começa a dar mais liberdade pro cachorro, ou seja, o cachorro passa a poder fazer parte de situações como essa sem ser um problema, né? Muitos cachorros se tornam um problema em situações como essa, principalmente quando alguém tá limpando a casa, o cachorro sempre fica atrás da pessoa, sempre querendo pegar na vassoura, pegar o pano de chão, e isso acaba fazendo com que a gente tenha que tirar o cachorro do ambiente em situações como essa, e não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele eventualmente saiba lidar com isso. Então eu tô mexendo nas coisas, tô movimentando as coisas, tô pra lá e pra cá, e de vez em quando eu paro e pago ele, tá? Esse é um exercício super básico, super simples, todo mundo pode fazer, nessa situação em particular, eu só tô com a guia unificada e parte da comida do dia dele é o almoço dele, tá? Então, de novo, uma forma dinâmica de você trabalhar a alimentação do cachorro dentro de um processo educativo, onde ele vai aprender uma coisa que vai ser super útil pro convívio dele, que é o quê? Saber estar dentro de casa quando alguém tá limpando a casa sem atrapalhar, tá? Então, boa parte do exercício ele foi muito bem, o que dá pra ver um pouco mais pra frente é quando a vassoura chega um pouco mais perto dele, que ele fica um pouco mais agitado, mas só essa parte é muito legal pra vocês verem como dá pra fazer movimentos, mover as coisas da casa, fazer coisas bem diferentes ao redor dele, e ele já tá bem mais sólido na ideia do place, tá? Por isso que eu gosto sempre de começar com esse exercício, eu gosto sempre de trabalhar o deita no place, pra quê? Pra ele voltar pra esse ponto aí, é isso que eu quero que ele faça, tá? Vocês vão ver que ao longo do exercício, eventualmente, ele vai ficar mais agitado, tá vendo? Ele tem essa dificuldade, como vários cães jovens têm, tá? Eles não sabem ficar parados, porque a gente, sem querer, não nutre isso, a gente acaba não pensando que isso é uma necessidade, a gente espera que o cachorro faça isso sozinho, e, eventualmente, o cachorro se torna um problema na vida da gente lá, tá? Então, place com duração, nessa fase aí de distração, é o que vai ser o nome do jogo pra ele, tá vendo? Eu fui até lá, ele veio atrás de mim, eu peguei a guia, trouxe ele de volta, coloquei ele deitado, e assim vai, tá? Normal o cachorro errar, tá, gente? Super normal. Então, tá vendo? Ele errou de novo, saiu, foi pra outro lugar, voltei, botei ele de volta, reposicionei ele, e continuou o que eu tava fazendo, tá? O lance não é perder a paciência, não é ficar irritado, não é desistir do exercício, é simplesmente pôr o cachorro de volta, tá? Como eu tô mostrando aí. Então, o que eu tinha falado no início é, ele tem essa dificuldade, ele tem essa dificuldade de ficar parado, tá? Mas, é isso que a gente vai fazer aqui, é pra isso que ele tá aqui, pra gente nutrir bastante isso nele, pra ele aprender a lidar com esse tipo de coisa com mais tranquilidade. Então, diferente do Stark, eu, como eu falei, ele é um cachorro bem mais confiante, ele não tem os mesmos gatilhos que o Stark tem, mas ele é mais curioso. Então, ele quer fazer parte do contexto, quer fazer parte de tudo, quer andar atrás de você, quer ir com você, em todos os lugares que você vai. Então, manter ele parado no lugar dele é uma questão de construção de um novo hábito, e isso vai ser bem legal pra ele aqui, tá? Então, boa parte, como eu falei, boa parte do exercício ele ficou bem, e aí vocês vão ver que nos momentos que eu passo com a vassoura mais perto, ele fica um pouquinho mais alerta, ele fica um pouquinho mais atento, mas é só uma questão de reposicionar e colocar ele de volta no lugar. Tá vendo agora que a vassoura passou um pouco mais perto dele, tá vendo? É meio que como se ele quisesse brincar com a vassoura, sabe? Quero ir lá, quero morder, quero ver o que tá acontecendo, entendeu? Então, ele é bem elétrico, assim, não só fisicamente, é mental isso, né? O cachorro bem, ah, e aí quero fazer tudo, quero fazer parte do contexto, e ele tem que aprender que isso não é pra ele, tá? Então, a vassoura não é, quando eu pego a vassoura não é com ele, e quando eu vou varrer o chão não é com ele, e por aí vai, tá? Então, vai ser super importante a gente trabalhar essas coisas, foi bem legal, fiz um teste pra ver como é que ele reagia, e eu queria ver essa reação dele, então esse vai ser um exercício que eu vou começar a implementar todo dia com ele um pouquinho, pra ver como é que ele se sai, tá? Mas, foi mais ou menos isso, tá? A gente fez bastante, eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos fazendo isso com ele, então essa foi uma sensação super legal, foi o almoço dele já, tá? Então, ao longo do tempo eu tava ocupada fazendo uma coisa de verdade que eu preciso fazer em casa, e eu acho que esse vídeo simula muito uma situação de mundo real pra muitos de vocês, tá? Muitas vezes a gente tá ocupado em casa, a gente tá fazendo outras coisas, e o que a gente precisa é que o cachorro fique quieto, tá? Então, seja porque você tá varrendo a casa, seja porque você tá ocupado com outra coisa, seja porque você vai descarregar mercado, enfim. Independente da situação que for, é super importante o cachorro saber o que é que ele tem que fazer, então sempre lembre, o primeiro passo é, coloque o cachorro no lugar, fundamente o exercício, depois traga os movimentos, as distrações, os estímulos, as coisas que eventualmente poderiam chamar a atenção dele, tá? E a comida, de vez em quando, você tá vendo que eu dou um intervalo até bem maior, entre um pagamento e outro, é simplesmente pra fundamentar o exercício aí com ele, tá? Mas ele foi ótimo, eu fiz toda a minha sessão de limpeza, enquanto ele tava comigo, eu acho que essa é uma situação super de mundo real, que todo mundo vai se familiarizar com isso, uma vez que o cachorro ficar ok com uma situação como essa, isso passa a ser o normal, tá? Então, isso é um exercício de inclusão, é pro cachorro saber fazer parte do contexto com você numa situação como essa, sem te atrapalhar, tá? Então, jogue duro, trabalhem com os cachorros aí, e tá muito legal. Até a próxima sessãozinha com o Guerlain, vamos lá, gente!